Olá, colegas! Sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, que nós vamos dividir em duas partes, nós vamos falar, na primeira parte, um pouco sobre o Plano São Paulo, sua relação com a pandemia e a volta ou não às aulas presenciais. Na segunda parte, nós vamos comentar um pouco sobre o questionário que está sendo enviado às escolas e às diretorias de ensino para preenchimento. Mas nós queremos lembrar antes que cada estado conta com um Conselho Estadual de Saúde, CES, que é um órgão colegiado de caráter permanente, paritário e deliberativo, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política estadual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Esse Conselho dá a palavra final sobre a política estadual de saúde e é também fiscalizador dessa política. Para evitar esse Conselho, onde o seu plano não seria aceito, o Governador do Estado usou dois artifícios. Primeiro, ele criou um plano, o Plano São Paulo, que não é um plano de combate à pandemia, mas sim de retomada da economia. Portanto, em tese, esse plano não precisaria da aprovação do Conselho Estadual de Saúde. Ele é um plano econômico. Como, em alguma fase do plano, teria de ser discutida a questão da abertura do comércio, de flexibilização da quarentena, de condições sanitárias, a vigilância sanitária teria de se manifestar. E o risco de uma manifestação contrária ao plano do Governador era e ainda é muito grande. E aqui entra o segundo artifício. Para burlar o Conselho Estadual de Saúde e a Vigilância Sanitária, o Governador criou um Centro de Contingência do Coronavírus, sobre o qual ele tem ascendência absoluta. Ele escolheu a dedo cada um dos membros para referendarem a política do Governador. Isso explica porque os critérios utilizados por esse Centro não são cientificamente aceitos no mundo todo, porque os indicadores não são confiáveis, os dados são manipulados, as cores não correspondem às diferentes realidades. Em resumo, o plano não se baseia na ciência nem na medicina. Dia 14 de setembro, o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo manifestou-se contrariamente à volta das aulas presenciais em função de todos aqueles problemas que nós já vimos denunciando, principalmente nas escolas da rede pública estadual e também devido às manobras do Governo. Agora a situação continua a se complicar. Como o aspecto político-ideológico está acima do técnico-científico, o Governador enfrenta sérias resistências dos próprios prefeitos, seus aliados. E também o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se oficialmente nos autos das ações judiciais movidas pelas entidades da educação, no sentido de que o Governador tem que discutir com elas esses problemas. Como a Seduc é obrigada a apresentar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado um quadro da real situação das escolas públicas, ela está enviando a todas as escolas, através das diretorias de ensino, um questionário que deverá ser respondido pelo diretor de escola acompanhado do supervisor de ensino. O questionário não tem nada de novo e deverá ser respondido com a maior seriedade e fidelidade. É a verdade, apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Como essa verdade já é conhecida da Seduc e do Governador, e ela os compromete? Nos bastidores, a pressão é para que as respostas mostrem um quadro azul quando ele é, na verdade, vermelho. Por essas razões, mais uma vez, estamos alertando os colegas gestores. Não se deixem intimidar. Respondam a verdade. E usem o espaço das observações para mostrar o que terá de ser feito nas suas escolas para que as aulas possam voltar na forma presencial. A novidade agora é que Aldemo e Apaze estão falando a mesma língua. Os supervisores também estão sendo pressionados para fraudar ou suavizar o questionário. Mas juntos, diretores e supervisores não vão ceder à pressão e vão manter seu compromisso com a verdade, com a escola pública e com a dignidade dos seus cargos. Repetindo, colegas diretores e supervisores, vamos fazer o que tem de ser feito. Preencher o questionário com seriedade, fazer todas as observações necessárias e não se deixar intimidar por pressões de quaisquer tipos. Afinal, quem está preocupado com a educação e com as vidas dos alunos e dos profissionais da educação somos nós, os educadores. Supervisores, diretores, professores, servidores. Os outros se preocupam apenas com política. E eles, um dia, passarão. A educação ficará. Uma observação. Não deixe de ler o documento da APASE que está no nosso site. Então, agora, colegas, vamos aos quadros que estão sendo enviados às escolas e às diretorias de ensino. Bem, colegas, então, aí estão os quadros. Antes de falarmos dos quadros especificamente, vamos lembrar três detalhes importantes. O primeiro é que esses quadros serão preenchidos pelo diretor e pelo supervisor em conjunto. Portanto, as dúvidas todas deverão ser sanadas junto ao supervisor de ensino. A segunda observação, lembrando mais uma vez, respondam com fidelidade. Ou seja, esse quadro tem de retratar a realidade. E o terceiro é, usem bastante do quadro observações. Porque muitas coisas vocês não vão conseguir responder apenas pelo quadro. Então, aproveitem o espaço observações. Isso, ele é muito útil. Então, começando, né? O primeiro quadro, vocês têm aí a identificação. O nome da escola, o nome do diretor da escola, o município, qual é o supervisor de ensino e qual foi a data base da coleta, que será passada também pelo supervisor. Depois vem a quantidade de alunos por turno de funcionamento. E ainda com detalhes de sala de recurso, etc. Não há nenhuma novidade. Com relação a equipe gestora e quadro de pessoal administrativo, pessoal de apoio, aparecem todos aí, né? Os quadros, aparecem todas as funções, os cargos e os servidores existentes na UE. É muito importante que seja retratada a realidade. Vejam, servidores do grupo de risco, acima de 60 anos. Servidores do grupo de risco por problemas de saúde. Afastamento, de todo tipo. E disponíveis para o retorno também. Ou seja, aqueles cujos afastamentos deverão ser encerrados. Em observações, aproveitem para já observar quantos funcionários essa escola deveria ter e não tem. O que está faltando nessa escola? Quadro, observações. Depois vem o corpo docente. Total de professores. Não há nenhum segredo nisso. Depois vem o corpo discente. Ou seja, dados sobre os alunos. No lado clássico, total de alunos. Número de alunos estimados que voltarão após pesquisa da unidade escolar. Vejam que é número de alunos estimados. Portanto, não é um dado correto. 100% correto. Número de alunos estimados que não voltarão após a pesquisa da unidade escolar. Mesma coisa. É estimado. Número de alunos não atingidos pela pesquisa da unidade escolar. Ou seja, não conseguiram acesso à pesquisa. Agora com relação a aspectos físicos da unidade escolar. Com relação a salas de aula. Começando com janelas. São livres e oferecem boa ventilação. Oferecem ventilação parcial, pois estão voltadas para outras dependências do prédio. Pouco ou nenhuma ventilação, pois não apresentam abertura adequada. Aí até aquele caso do vitro que não abre mais de 30 graus ou 45 graus. Espaço físico. As salas organizadas para receber uma porcentagem de alunos com possibilidade de cumprimento dos protocolos. As salas não organizadas para a retomada das aulas. E aí, em seguida, sinalização. Material de sinalização e comunicação instalados nos diferentes locais da escola. Não há sinalização orientando sobre os procedimentos preventivos em relação à Covid-19. Há sinalização específica para o público-alvo da educação especial. Mais uma vez, observações. Observações. Como, por exemplo. Não há o material. Não há sinalização adequada. Não há como adquiri-lo. E, principalmente, não há sinalização específica para o público-alvo da educação especial. Observação. Realmente, tem que ser colocada qual é a realidade da escola. Continuando. Qual são os pavimentos? A escola possui apenas um pavimento onde encontram-se todas as salas de aula. A escola possui dois pavimentos onde estão distribuídas as salas de aula. A escola possui três ou mais pavimentos onde estão distribuídas as salas de aula. Observação. Novamente, a importância da observação. Olha, dois pavimentos são mais complicados do que um pavimento só. Três pavimentos mais complicados do que dois. Funcionários para tomar conta de tudo isso. Mobilização interna dos alunos, etc. Corredores. Possui só um acesso. Aí, é entender o seguinte. É só um acesso para entrada e saída. Ou seja, os alunos que entram se cruzam com os alunos que saem. Possui mais de um acesso. Há possibilidade de direcionar o fluxo de alunos e professores. Se há ou não há essa possibilidade. Os corredores são amplos e ventilados. Amplos. Esse amplos é bastante subjetivo. Mas, para ser considerado amplo, ele tem que ter mais de um metro e meio de largura. E ventilados. São estreitos e com ventilação comprometida. Mais uma vez, observação. Por exemplo, se os corredores são estreitos e com ventilação comprometida, isto é um impedimento para o retorno às atividades presenciais. Banheiros para uso dos alunos. São amplos e permitem isolamento social. São pequenos e dificultam o isolamento social. Estão em condições de uso. Banheiro feminino. Estão em condições de uso. Banheiro masculino. Condições de uso parcial. Banheiro feminino. Condições de uso parcial. Banheiro masculino. Há lavatórios com torneiras e estão funcionando. Há lavatórios com torneiras, porém, não estão funcionando. Não há lavatórios nos banheiros. Observações. Novamente, a importância de observações. Por exemplo. Por exemplo. Os banheiros têm bacias. Tem as privadas. Mas não tem tampa. Coloquem essa observação. Por quê? Porque a CDC, o órgão de controle de epidemias dos Estados Unidos, recomenda que para usar os banheiros, após o uso das privadas, tem que abaixar a tampa para dar descarga. Se não tem tampa nas privadas, observem. Lavatórios externos. Há lavatórios no portão de entrada da escola. Qual é a intenção dessa pergunta? É saber se assim que os alunos entram na escola, eles já têm acesso a lavar as mãos. Para lavar as mãos. Há lavatórios próximos ao refeitório. Isso é obrigatório. Antes e depois da refeição, lavar as mãos. Há lavatórios externos próximos aos banheiros. Há lavatórios em pontos estratégicos para higienização das mãos. Novamente, observações. Observem e coloquem a realidade da sua escola. Com relação ao pátio. A metragem do pátio, metros quadrados, não é? É arejado e amplo, permitindo garantir o distanciamento social entre os alunos. É óbvio que aí você vai ter que fazer uma conta de distribuição por metro quadrado, não é? Levando em conta o máximo de 20% dos alunos, no caso das escolas públicas e estaduais. É amplo, porém pouco arejado. Por exemplo, se ele for totalmente fechado. É pequeno e não possui muita ventilação. Novamente, observação. O que vai ajudar ou o que vai dificultar a volta das atividades presenciais. Portão de acesso de alunos. Possui apenas um portão de acesso de alunos. É aquilo que nós já falamos. Tem que evitar que se cruzem alunos que estão entrando e alunos que estão saindo. Assim como professores e funcionários. Possui mais de um portão de acesso de alunos. Está localizado em rua tranquila, com calçadas amplas, permitindo um bom distanciamento entre os alunos, sem expô-los ao perigo. Localizado em avenida movimentada, limitando o acesso dos alunos a calçadas estreitas. Mais uma vez, observação. Continuando. Refeitório. Possui refeitório onde os alunos possam ser organizados respeitando os protocolos. Então, lembre-se, todos os protocolos. É ir lá na resolução e ir no anexo 1. Um metro e meio, pelo menos, de distância. Não ficar um de frente para o outro. O aluno, menos de um metro e meio de distância, etc. Divide espaço com o pátio coberto, não havendo separação de ambientes. Observação. Com relação à quadra. Ela é arejada e ampla, permitindo garantir o distanciamento entre os alunos. Ela é ampla, porém pouco arejada. O que acontece muito nas quadras cobertas. É pequena e não possui muita ventilação. Observações. Vejam, colegas, a preocupação que se tem que ter aí com ventilação e distanciamento entre alunos. Com relação a elevadores. A escola possui elevador. Em caso positivo, quantos? Em caso positivo, a ferramenta está em condição de uso. Ou seja, o elevador está funcionando. Em caso positivo, a ferramenta contém placas de orientação de protocolos. Ou seja, antes de entrar no elevador, se há uma placa orientando sobre os protocolos a serem observados dentro dos elevadores. Como por exemplo, quantas pessoas que podem ser transportadas por vez. Com relação aos bebedouros. Bebedouros com disparo para a boca ativados. Bebedouros com disparo para a boca desativados. Todos os bebedouros possuem torneiras. Mais uma vez, observação. Insumos. Disponibilidade de álcool em áreas estratégicas da escola. As salas de aula. Sim e não nos banheiros. Sim e não nos corredores. Sim e não no pátio. Sim e não nos refeitórios. Sim e não. Atenção. Em observações aí, é muito importante que se coloque o seguinte. Existe a disponibilidade de álcool, tal como mencionado. Porém, não existem as pessoas para controlar essa disponibilidade e o uso de álcool. Uma coisa é você ter alguém tomando conta lá do dispenser de álcool do corredor, do parque, do refeitório, etc. Outra coisa é ter lá apenas um dispenser de álcool, que provavelmente as crianças e os adolescentes vão fazer uma boa folia e aproveitar pouco. Então, em observações, sim, há disponibilidade, se houver, em áreas estratégicas. Porém, o complicador é que não há pessoas para ministrar ou controlar esse álcool e higienização. Máscaras. Número suficiente para atender os alunos em um possível retorno. Número insuficiente para atender os alunos em um possível retorno. Lembrem-se de que uma máscara só pode ficar no rosto do aluno por, no máximo, 3 horas. No máximo. Ou até, então, que esteja úmida. Com relação a face shield, que é aquele protetor de rosto de acrílico. Possui ou não os funcionários, se não os professores, sim e não. Sabonete líquido e toalhas de papel. Se possui, se é disponível para funcionários, disponível para alunos e se é disponível para professores. E aí vem os tótens de álcool gel. O gel possui, sim ou não, e a quantidade, não é? Ou não possui. Observações, a mesma coisa. A mesma coisa. E aí há de ter a mesma observação feita um pouco atrás. Se existe apenas lá o tótens para gel ou álcool gel, tem de ter algum funcionário por perto para controlar o uso, para orientar, supervisionar e controlar o uso. Senão, não vai fazer o efeito necessário. Com relação a termômetros. Aquele termômetro digital, tipo pistola. A escola recebeu, sim ou não, qual a quantidade. E se tem reserva, sim ou não. Com relação a limpeza. A limpeza é terceirizada. Sim. Número de funcionários disponíveis. Número de funcionários do grupo de risco. Veja que aí está se tratando da terceirizada, não é? Observação. Não deixar de mencionar a falta de funcionários, a necessidade de quantos mais funcionários, se for o caso. A merenda é terceirizada, sim ou não. Número de funcionários disponíveis para a merenda. Dentre esses funcionários, quais aqueles que compõem o grupo de risco? Como nós sabemos que a maior parte da merenda é terceirizada e os contratos foram cessados, é preciso colocar isso também na observação. Também a observação, se for o caso, observar que a merenda que está sendo servida é merenda seca. Isso todos já sabem, nós também já sabemos. Porém, observar se por acaso estão servindo merenda vencida. Muito cuidado com isso, porque já foi detectada em uma região o oferecimento de merenda seca vencida. Profissional de apoio escolar, cuidador, terceirizado, sim ou não. Número de funcionários disponíveis. Número de funcionários do grupo de risco. Mais uma vez, observação. Transporte escolar, terceirizado, sim ou não. Número de funcionários disponíveis para cuidar do transporte escolar. Número de funcionários do grupo de risco. Uma observação que a própria Seduc envia é a seguinte. Existem treinamento e cartazes orientadores sobre os protocolos. Portanto, essas orientações devem servir também para embasar essa consulta. Depois aparece uma consulta aos responsáveis. Mas deixando claro que este item será feito pela Seduc. Na sede, na Secretaria Digital. Portanto, não diz respeito ao diretor e ao supervisor neste momento. Em seguida, tem local privativo para isolamento de casos suspeitos. Existe na unidade escolar um local para isolamento de pessoas com sintomas da Covid-19? Sim e não e observação. Atenção, aí é muito importante em observação também levar em conta o seguinte. Não se pode isolar mais de uma pessoa com sintoma da Covid-19 num mesmo local. Portanto, se aparece um aluno ou um funcionário ou um professor com sintoma da Covid-19, ele vai ficar em um local. Mas se aparece mais de um, se aparecem dois ou três alunos, eles não podem ficar isolados no mesmo local. Até porque não estarão isolados. Estarão isolados dos demais, mas não entre si. Então, essa observação é muito importante. O local para isolamento de pessoas existe, mas apenas um local com tantos metros quadrados. Bom, colegas, então, esses são os principais dados dos questionários que nós lemos aqui. E, lembrando mais uma vez, que eles precisam ser respondidos com a maior seriedade e eles devem refletir a realidade de cada escola. E, não economizem nas observações. Por que? Porque elas são muito importantes para depois, na hora em que se for fazer o resumo de todas essas pesquisas. Não é? E, diretores, mais uma vez, diretores e supervisores falando a mesma linguagem e levando até a diretoria de ensino, passando para o dirigente, o mesmo laudo. O laudo assinado de comum acordo por ambos. Este laudo é que vai embasar a decisão do dirigente. Portanto, quanto melhor, quanto mais bem feito o laudo, mais fácil para o dirigente tomar a sua decisão. Agora, nenhum laudo pode ser feito sob pressão ou apenas para agradar esta ou aquela autoridade. É um documento muito sério e de muita responsabilidade. Obrigado, colegas, e até o próximo 15 minutos de Udemo. Música 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 Música